O verão chegou e elas querem dançar Clã em Salvador, o clima vai esquentar Já tá quarenta graus na praia e na piscina Ela esmalha o ano todo pra ficar gostosa e deixar a marquita Quando descer ela desce, quando subir ela sobe Ela faz um movimento e quem tá parado também se envolve Peço tequila pra ela, como com suas amigas Ela não quer compromisso, desapegou e quer curtir a vida O verão chegou e elas querem dançar Clã em Salvador, o clima vai esquentar Já tá quarenta graus na praia e na piscina Ela esmalha o ano todo pra ficar gostosa e deixar a marquita O verão chegou e elas querem dançar Clã em Salvador, o clima vai esquentar Já tá quarenta graus na praia e na piscina Ela esmalha o ano todo pra ficar gostosa e deixar a marquita Quando descer ela desce, quando subir ela sobe Ela faz um movimento e quem tá parado também se envolve Peço tequila pra ela, como com suas amigas Ela não quer compromisso, desapegou e quer curtir a vida O verão chegou e elas querem dançar Clã em Salvador, o clima vai esquentar Já tá quarenta graus na praia e na piscina Ela esmalha o ano todo pra ficar gostosa e deixar a marquita